Papazone E eu devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não Eu devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Bode parceiro me dá um conselho Bebo ou não bebo Bebo ou não bebo Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce, desce, desce Vambora vai Olha que bebidense Bebidense, bebidense, bebidense Quebra, 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 quebra Bebidense, bebe Sucesso O bode é parceiro, hein? Tá gostoso Obrigado pelo conselho, bode Você é massa, você é 10 Tamo junto Isso é papazone, hein? Mas eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo dá se entender Minha mulher que mandou resolver Eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo dá se entender Minha mulher que mandou devolver Devolvo não Eu devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Eu devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bonde é o pinhão Bode parceiro me dá um conselho, bebo ou não bebo, bebo ou não bebo E bebe, e bebe, e bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce, e desce, e desce Tem que respeitar o bode, ele mandou, vambora Bebe, 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 bebe Bebe, 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 o bode mandou, tem que beber que é sucesso Obrigado bode, você é meu, tá gostoso, sucesso Papazônia filé Bebe